Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina Origi e hoje eu trago mais um vídeo para vocês e vai ser sobre a história da animação aqui no Brasil. Quem quiser ficar um pouco mais inteirado sobre esse assunto, sobre a história da animação, eu já trouxe dois vídeos relacionados a isso aqui no canal que ficaram bem interessantes e vai dar uma base bem legal para esse vídeo aqui também. Como eu mencionei lá no primeiro vídeo, a animação ela veio através de experimentos e aqui no Brasil não foi nem um pouco diferente disso, justamente porque a animação nacional ela veio junto com as animações internacionais, isso é, bem próximo de datas, talvez com um pouco menos de intensidade, mas as obras que foram feitas elas sim devem ser lembradas pela época que foram feitas. Então é por isso que eu trago esse vídeo, para mostrar um pouquinho de produções que a gente nem lembra mais, não olhar apenas para fora de produções de estúdios famosos, mas que foram produções que mexeram muito com a imaginação das pessoas que estavam fazendo e que queriam fazer algo diferente, queriam fazer algo novo. Infelizmente muitas das animações nacionais elas foram se perdendo com o tempo, então indo lá para o comecinho de 1900, podemos dizer que o primeiro curta animado brasileiro foi o Kaiser de 1917. 7. Foi um cartunista do Rio de Janeiro, muito importante para a história da animação no Brasil. Sua charge animada, em que o imperador alemão Guilherme II é engolido pelo globo terrestre, se consagrou, mesmo que hoje não se tenha mais essa animação, para poder ser admirada. Ou seja, não existe mais registro da animação, infelizmente. O que se sabe, são registros em revistas e jornais da época, a qual trouxe informações do que se tratava realmente a animação e também um único frame. Em 2013, uma homenagem foi feita a partir do documentário Luz, Anima, Ação. Foi a reprodução desse curta tão importante, em diferentes técnicas de animação. Então, o curta animado mais antigo, que se tem ainda as cópias, foi Macaco Feio e Macaco Bonito, de 1929. Esse curta foi desenvolvido pelo desenhista Louis Cell e o fotógrafo João Stamato. Esse filme se trata sobre as peripérfices de um macaco que foge de sua jaula no zoológico. Nesse curta, é possível ver referências bem inesperadas sobre animações bem conhecidas, como o gato Félix e o próprio Mickey Mouse. Esse grande artista não deixou de criar outras obras também, como Frivolita, de 1930. Em 1939, é lançado As Aventuras de Virgulino. Louis Sá era um cartunista e se aventurou na animação, fazendo seu filme, o seu curta, por conta própria. Sendo bem clássico e de humor. Em meio a pesquisa, e por meio do próprio documentário Luz Animação, eu descobri algo extremamente triste. Quando o Walt Disney veio ao Brasil, Louis Sá queria muito mostrar esse filme produzido por ele, para essa pessoa que naquele momento era um dos grandes empresários da área. Afinal, ele era o grande Walt Disney, que infelizmente foi barrado. Uma certa censura pelo departamento de imprensa e propaganda, que afirmou que a animação era primitiva demais para ser mostrada ao grande Walt Disney. Não preciso comentar que Louis Sá ficou desolado, o fazendo deixar esse seu talento de lado. Resumindo, pessoas que nem sequer entendiam do processo e da animação em si, acharam que poderiam saber mais do que o próprio Louis Sá e o Walt Disney. Realmente, um talento que poderia chegar muito longe podado. Aqui no Brasil, o primeiro filme animado, um longa-metragem, foi produzido em 1951, chamada A Sinfonia Amazônica. Latini desenvolveu seu filme por volta de 6 anos, com cerca de 500 mil desenhos, lembrando que ele fez praticamente sozinho, com a ajuda do seu irmão, Mario Latini. O filme é uma junção de algumas lendas brasileiras e do folclore da região amazônica, e traz como protagonista um pequeno índio, chamado Curumim. O longa é em preto e branco, e é realmente importante dar uma olhada, pois apesar de antigo, foi extremamente bem feita. E se a gente pensar que foi realizado apenas por Anélio, a gente se impressiona. Esse filme foi um sucesso, mas como o Tudo Não É Flores, Latini, apesar de receber o prêmio Saci, ele acabou não tendo investimento governamental, e nem sequer empresarial. E como não tem como continuar esse investimento, porque a animação leva tempo, e é preciso dinheiro para se manter, e investir fez com que ele tivesse que deixar aquilo de lado, mesmo que isso doesse. A publicidade foi algo que deu certa força e espaço para esse mundo animado. Por eu ser uma geração, digamos, mais nova, com meus vinte e poucos anos, eu não peguei essas animações publicitárias. E agora, quando eu as vi, para esse vídeo, me deixou simplesmente encantada com o seu nível de construção. É como se eu não conhecesse realmente a animação, além do quadradinho que somos bombardeados. Então, eu trouxe só alguns destaques para vocês poderem dar uma olhada. Mas se vocês procurarem, existem muito mais. Piconzé, feito em 1973, foi o terceiro longa-metragem de animação brasileira, e é o segundo colorido do país. Criado pelo cartunista e animador japonês, nascido no Japão, e P. Nakashima, naturalizado brasileiro. Nakashima começou seu trabalho também através da publicidade. E essa animação foi produzida entre 5 a 6 anos, e trata-se de uma história em um contexto do cangaço. Essa animação é bem interessante, pois o cenário em si eram feitos com mistura de pintura e colagem, o que traz uma estética bem diferenciada. E a história não deixa a desejar também. A animação sempre esteve junto daqueles artistas que faziam quadrinhos e charges, em jornais ou revistas da época. E com Maurício de Souza não foi diferente. Em certo momento, fazia quadrinhos para jornais. Como todos devem saber, a partir disso, a Turma da Mônica começou a participar de curtas para propagandas de alguns produtos para a televisão. Com um grande sucesso, em 1976, sai a animação O Natal da Turma da Mônica. E nos anos 80, então, houve diversas outras produções dessa turminha. E não tem como negar que Maurício de Souza é um dos artistas que mais se destacou e tem reconhecimento nesse ramo. E não apenas há um seleto grupo na área, mas ele foi um dos poucos a ir além disso. E na minha visão, praticamente um Walt Disney brasileiro. Porém, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, houve uma certa complicação novamente, devido a uma crise financeira, onde houve cortes e uma queda de investimentos. E isso por conta do fechamento da Embra Filme. E nesse período, então, apesar desses problemas financeiros e de um certo medo e receio dos artistas, um certo artista, chamado Otto Guerra, continuou a sua produção, mesmo que suas produções tivessem um curto orçamento. Em 1994, Rocky e Hudson, os cowboys gays, com direção de Otto, é lançado. Uma produção envolvendo aventura e diversão. Então, ainda nos anos 90, ainda nesse contexto de travamento da animação, devido à crise financeira, houve a criação de um festival bastante famoso, chamado Animamundi. Animamundi, um festival extremamente importante. Uma forma de impulso para a criação de novas produções, onde os artistas puderam e podem ter seus trabalhos reconhecidos e admirados, novamente, pelas pessoas e pela mídia. E é assim até hoje. E é nesse momento também que a tecnologia estava tendo um grande desenvolvimento. Os programas começaram a trazer um diferencial, e a qual essa novidade causou impacto. Em 1996, sai Cassiopeia, o primeiro filme totalmente animado em 3D. No comecinho de 1996, é lançado a primeira animação brasileira, inteiramente em 3D, chamada Cassiopeia. Nela, conta a história de Clovis, que é ambientado no planeta da constelação Cassiopeia, que vive em paz até a chegada de invasores, que sugam sua energia vital. É nesse ponto que alguns trazem na memória, pelas datas próximas, um filme bem reconhecido, Toy Story, lançado no final de 1995. Existe um debate, por algumas pessoas, de qual deles foi o primeiro longa-metragem em 3D. Toy Story ou Cassiopeia? Bom, em questão de lançamento, a Pixar saiu na frente, por alguns poucos meses. E sinceramente, ela tinha uma empresa chamada Disney por detrás. Obviamente, não querendo tirar o mérito da tão revolucionária Pixar, e seus criadores, diretores e animadores. Mas o contexto aqui, realmente é voltado ao tópico de investimentos e estrutura. Nesse caso, Cassiopeia não tinha uma equipe tão grande quanto a Pixar. mesmo com todos os problemas que ela, a Pixar, também sofreu para que esse filme saísse. Para mim, essa discussão não tem grande relevância, pois os dois têm grande importância para a história da animação. Toy Story pode ter envelhecido melhor que Cassiopeia, mas Cassiopeia é a prova de que o Brasil nunca esteve muito longe, de que os diretores e animadores sempre correram atrás daquilo que acreditaram. Em 2001, é lançado O Grilo Feliz, produzido por Valberts e Ribas Camargo, um artista que já vinha nesse campo há um bom tempo, mas através de propagandas, e que agora juntava tecnologia para seguir sua produção. A partir daí, muitas animações já começaram a ser produzidas, muitos curtas e longas metragens. Em 2013, por exemplo, tem o lançamento de um filme dirigido por Paolo Conte e Arthur Nunes, chamado Minhocas, produzido em stop motion. Esse filme traz como protagonista Júnior, que acaba sendo provocada e desafiada a pular sobre um penhasco, e nisso, acaba sendo levado por uma escavadeira, começando a partir daí, sua aventura. O filme dirigido por Alê Abreu é lançado O Menino e o Mundo. Um filme que, além de levar o prêmio de melhor animação do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, teve indicação ao Oscar. Esse filme conta a história de um garoto que vive no campo, e pela falta de emprego, seu pai vai para a cidade grande, e o garoto acaba indo atrás, descobrindo uma diferente sociedade. Existe um making of deste filme, e é muito interessante como ele foi criado. Quem tiver interesse, dá uma pesquisadinha a mais. Eu tenho que ressaltar também, pessoas que levaram o espírito brasileiro, ou pelo menos o esforço e o empenho para o exterior. Eu sei que tem muitos artistas admiráveis, reconhecidos pela grande massa ou não, trabalhando em empresas de porte médio e até grandes empresas mundiais. O exemplo que talvez seja o mais forte e que sempre vem em minha cabeça é o próprio Carlos Saldanha, uma grande inspiração para mim, e bem provável que seja para muitos, não só na linha da animação, mas sua direção em outros projetos, pois foi um dos artistas que me fez querer seguir nessa linha do entretenimento. hoje, a animação brasileira está tendo um grande destaque, não somente em curtas ou filmes, mas agora em séries também, e tendo uma boa distribuição. E hoje, com a internet, as coisas podem estar sendo um pouco mais fáceis para alguns criadores, que talvez não teriam se fossem em épocas diferentes. todas essas pessoas que foram mencionadas aqui no vídeo foram precursores nessa área do cinema nacional, que veio muito próximo aos estrangeiros, e é bacana nos enterarmos sobre isso e dar um maior apoio. Não podemos deixar que essas pessoas caiam em esquecimento, elas são nossa história, são como heróis que lutaram por seus sonhos, mas que infelizmente alguns foram colocados ao esquecimento, por pessoas que não entendiam que esses artistas estavam muito além do seu tempo. E obviamente, as coisas poderiam ser diferentes se não fossem podadas desnecessariamente. Hoje, se pode criar coisas incríveis. A animação do país está tendo um bom crescimento, está buscando recuperar o tempo perdido. O que nos resta é apoiar essas produções, mostrar que nos importamos. Não digo só a animação em si, mas o cinema em geral. Opinião e críticas construtivas são válidas e devem ser postas na mesa. Porém, podar algo apenas por achar que não merece é degradante e mata a criatividade. A gente deve consumir filmes estrangeiros, sim. Porém, a gente sempre deve pelo menos observar o que está sendo feito nacionalmente, já que é a nossa própria cultura. Para esse vídeo, eu pesquisei em alguns sites, mas o que realmente me ajudou bastante foi assistir o documentário Luz, Anima, Ação, de 2013. É um documentário bem interessante e eu indico, pois lá ele traz bem mais informações e mais completas que ficaria muito grande de eu trazer aqui. Se você souber alguma outra informação ou alguma outra animação, deixe aqui nos comentários para enriquecer ainda mais esse vídeo. Fique à vontade de escrever o que você quiser aqui nos comentários. Deixe sua opinião. Obrigada por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado e vejo vocês na próxima. Até mais! Tchau! 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 Tchau!